Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai ingressar na escola em seu primeiro dia de aula. Será que ele vai se sair bem nas primeiras aulas da escola e conseguir evoluir o seu traje até o Homem-Aranha Supremo? Fica no vídeo até o fim pra conferir e bora ver essa história rolando por aí. Esse é o meu primeiro dia na escola de Homem-Aranha. Eu estou muito ansioso pra descobrir quem que eu vou conhecer e... Uau! Olha só! São as Mulheres-Aranhas, a Gwen Stacy e a Mary Jane. Caramba, que legal! Top, 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 top. Caraca! Uau! Esse é o Homem-Aranha Stark! Oi, Homem-Aranha Stark! Oi, garotinho! Meu Deus do céu! Você vai ter que providenciar um novo uniforme pra você! Porque aqui só entra Homem-Aranha vestido com os trajes mais bonitos, viu? Ah, mas eu sou o Homem-Aranha e esse é o meu primeiro dia de aula. Não tinha como eu ver melhor do que isso. Não, então você vai ter que ir falar com as garotas aqui que elas irão te passar a instrução pra você poder conseguir um traje. Porque aqui não entra Homem-Aranha sem traje, viu, garoto? Ah, tá bom. Tia, me passa um traje, por favor. Prontinho, agora eu já estou com essa roupa! Agora você já tem esse uniforme e você vai ter que, olha, toda vez que você usar ele, você tem que saber que você tem grandes responsabilidades, viu? Ah, tá bom. Pode deixar isso. Eu sempre soube porque o tio Ben sempre falou pra mim. Todos nós temos um tio Ben na nossa vida. E agora eu vou te dar o seu primeiro desafio pra você ganhar uma hiper-mega evolução. Uau, caramba! Olha aquela menina, ela é muito parecida comigo e ela é muito bonita. Ah, olha só. Ela é um apaixonante. Olha só, nós não aceitamos namoro aqui na nossa escola, viu? Então você tem que tomar muito cuidado agora que você está com esse trajezinho novo. Porque você esconde a sua cara e as pessoas não veem. Não veem que eu sou feio? Não, não, não. É, é, é. Um pouco assim. Primeiro desafio, garoto, você vai ter que fazer uma corrida completa na nossa pista de corrida e você tem que terminar isso em dois minutos. Ah, tá bom. Três, dois, um, vai! Vai, corre! E vai apostar nessa corrida comigo, moho! Eu tenho que vencer o dom de aranha! Eu tenho que vencer o dom de aranha! Olha a senhora! Eu vou vencer de você porque eu sou o melhor corredor dessa pista! Você nunca vai vencer de mim! Ah, vai, 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 vai! Uou! Eu tô vencendo, eu tô vencendo, eu tô vencendo! Muah, ele pulou, ele pulou! Não, você vai me vencer! Sai da frente, tia! Toma! Volta aqui, garoto! Você não pode vencer o melhor nome aranha de corrida daqui! Ah! Não, 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 não! Ah, você... Olha só! Eu confesso que você venceu e teve um bom percurso por aqui! Olha a roupa desse cara! Eu quero uma roupa do Adelho! Essa roupa você vai conseguir só daqui a um tempo Você vai ganhar agora o uniforme do Homem-Aranha padrão Que é esse daqui, ó Esse, ele acabou estragando toda a roupa dele E você vai ganhar a roupa completa dele Ai, tá bom, eu vou pegar esse traje então Caramba, pessoal, parece que agora o Homem-Aranha virou o Homem-Aranha de verdade Olha isso, o que será que o Sr. Homem-Aranha Stark vai propor pro Homem-Aranha fazer agora? Vamos ver essa parada acontecendo aí, né? O que ele tá falando aqui? Pera, vamos ver Olha só, agora você terá um desafio muito gigantesco E eu não sei se você vai ter grandes responsabilidades Caramba, pra onde será que ele vai levar a gente? Eu vou pegar esse veículo e nós iremos lutar contra um vilão O vilão mais poderoso Tá quebrado esse veículo Eu tenho uma bombinha aqui, ó Que ela faz nascer veículos Esse é o poder do Homem-Aranha Stark Toma Yeah, vem cá Nossa senhora, que incrível Tá, galera, pra onde será que esse Homem-Aranha tá levando a gente? Será que ele vai falar agora? Não era pra gente ficar na escola ali? Eu não sei Pra onde é o senhor Homem-Aranha? Você tá com problemas? O conduzido... Na verdade, eu acabei caindo na água E eu estou meio tiltado Eita, pelo Eita, pelo Calma, seu Calma aí Calma Tá Droga, eu vou ter que fazer primeiro socorro em você Isso deve ser a lição que ele deve ter proposto pra mim sem querer aqui Calma, calma, paramédico Vai, vai Vai Levanta, 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 levanta Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar o seu amigo? Uou Você acaba de me transformar na maior evolução de todas Esse foi um teste E você ganhará o seu novo traje quando me derrotar Toma Caramba, não Calma, é melhor eu correr um pouco Vou correr um pouco dele Ele não vai me encontrar agora porque ele pulou Ótimo, ótimo, ótimo Aqui Eu vou te pegar, Homem-Aranha Eu sou o maior inimigo dessa cidade Ai, ele tá ali Toma Não, 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 não Volte aqui, Homem-Aranha Vou ter que voltar super suco Toma, toma Ah, não, ah, não Meu ponto fraco é extinto Toma, toma Toma Ai, ai, ai Não, 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 está liso Eu odeio grama Quer saber, Homem-Aranha? Eu Toma 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 Tem Nossa, eu devoltei ele Espera aí, eu vou botar um novo atrás Agora Eu sinto o poder Nossa Eu virei o Homem-Aranha Espírito Valeu, professor Peraí, você não está tocando Eu devo ter aula E vou vir para cá Para participar da aula do Homem-Aranha das Trevas Uau, olha isso O que será que ele vai propor nessa aula? Eu sou o professor Homem-Aranha das Trevas E você... Peraí, tem dois nanicos aqui Três nanicos aqui na nossa sala E peraí O Homem-Aranha Caveira Supremo Como você conseguiu esse traje, garoto? Eu consegui salvar o meu outro professor E aí eu evoluí Parece evolução épica Ah, muito bom Muito bom Agora eu vou propor pra vocês Uma mega competição entre alunos Para ganhar o traje Supremo do Homem-Aranha Que ninguém tem nessa escola Tomara que tenha que soltar teia Soltar teia Ha, e você descobriu o certo Porque nenhum Homem-Aranha aqui sabe soltar teia direito E quem conseguir soltar teias de um prédio no outro Vai ganhar o traje mais massa de todos Yes, eu posso começar, professor Ah, tá Só por causa do seu traje caveiroso Yes, cheguei no cima do prédio Olha lá, turma Ele é muito bom E aí, galerinha Eu vou lançar um passinho aqui de cima Olha, pega a visão disso aqui, hein Só pra gente comemorar essa parada Meu Deus do céu Aí, vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sou uma mega maior Ah, não Ha, ha, ele caiu lá de cima Mas ele conseguiu o traje Supremo Yes, agora deixa eu colocar essa roupa aqui Ah, agora eu sou um chuveiro Ah, não Ai, não Não, não use o seu poder para o mal Ah, eu vou te mudar todos os vilões da cidade E nada vai me deter Não tem o poder nem ferneto Nas minhas mãos Vamos, vamos Vamos, aqui Black verde Calma, minha areia Supremo Ah, ah Não E conseguiu libertar Eu não mereço o primo Ah Isso aqui não mereço Ah, meu Deus Você é sua teteia Você é o melhor embeia-areia dessa escola Quer saber? Eu vou Ai, não Você é muito forte Ai, não Ai, não Ai, não Ai, quer saber? Bombas doendescas Você vai Não me farei Toma Ai, não Por que não está ativando? Socorro Ah Não Eu não estou por mim Eu sou infeliz Ah Eu vou fugir daqui Mais uma vez O Homem-Aranha saiu da escola Sendo pica das galas O Homem-Aranha saiu da escola